A Dóquio Lobo A Dóquio Lobo A Dóquio Lobo Esquina com o magosum Ele lote toda e a confuso começou A Dóquio Lobo Esquina com o magosum Ele lote toda e a confuso começou Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez Acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Já as suas mãos para o céu E agradecer se acaso eu tiver Alguém você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Uma casinha de saber Minha mãe sempre dizia Vai chegar um dia que você vai ficar só Porque eu tenho um gênio forte Sou um pouco abusado E com fama de cão Nem por isso Deixo de ser gente bem Mas me criticam São os grilos que se tem E por ter um gênio forte Às vezes me bate em porta E me jogam pra escuteio Mas já estou acostumado Bem-vindo sendo o que eu sou É dos filmes que eu vejo E por isso Às vezes me sinto só Tristezas que passaram Na vida Não devem por mais Lembrar Só pense no amanhã Tristezas não vão mais Passaram o meu caminho Nunca mais O mundo é tão belo Assim E as coisas alcançadas Como amor Tentemos encontrar Um lindo bravo Nós dois Estás E quais deixes Para te pôr Um, dois, três, zé Beleza Maravilha Essa festa está valeira Quando puxos lá Foram muitas das águas Essa vai a noite meia Beleza 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 Essa tá legal Essa festa tá legal Quando tudo pega a mão Vem dançar Beleza Beleza Essa tá legal Essa festa tá legal Esse jeito vai até o sol Beleza Beleza Chegou a palha Luz Música Luz Luz Vem me dar Essas nuvens me devolvem Seu carinho Essas nuvens me devolvem Essas nuvens me devolvem